Se liga nessa treta Ó, vou apagar o farol Cê é louco, mano Ó, apaguei Cê é louco, truta Apagar o farol aqui, já era, fi, olha Cê é louco, mano Ó Caralho, fi Aqui já tá com luz, já, ó Insano pra caralho Fica aí, truta É, rapaziada, é isso O barco tá sem luz ali Vou ali abastecer o carro Amanhã cedo tem que sair E vou falar pra vocês Já é quase oito horas da noite Tá sem luz desde Ah, cara, desde umas quatro e meia Por aí Cinco horas É até perigoso andar nas ruas assim Apagado, né, velho De carro ainda vai Mas a pé, mano Facilita muito, né A salta e tal Rapaziada, tô chegando aqui no posto Chegando lá Tirar essa câmera aí, né Opa Calma aí, fi Chegando aí, galera Gravando aí pra vocês, ó Depois eu volto a filmar lá dentro do bairro Pra vocês verem a proporção de Nossa senhora, a fila Não, mas essa fila aí é pra gasosa Vamos saindo aqui O piscinaleiro abriu Vamos segurar as pontas Arrumar o mic Quer apagar aqui o odômetro Apagar Apagou Bora Isso aí Vamos voltar lá, rapaziada Acabando de abastecer o carro aqui Rapaziada, o negócio é o seguinte, velho Quanto tempo tem que eu não faço uns vídeos, hein, mano É... Deixa eu baixar essa câmera um pouco, cara Eu acho que não tá legal ainda Mas vou deixar assim Hoje não há tanta coisa assim no chão, meu Deus do céu Tamo voltando aqui, rapaziada Pro bairro Aí tá o prédio da Localiza Aí, abaixou Vou colocar meu cinto Que costuma ter polícia aqui, velho Vamos ver aqui Se tiver também não vai ser pra parar Mas, galera, acho que amanhã Amanhã cedo eu vou fazer um vídeozinho também Porque a noite, assim, não dá pra enxergar muito bem, né No vídeo Ainda mais aqui com esse insufilme aqui de lado Mas... Vamos trocar aqui Vamos deixar o farol mesmo Vai, Jão Vai parar o busão aí Vai parar o busão Sai pra lá Vamos voltar pra dentro do apagão agora, hein, rapaziada O condomínio, você vê que aqui tá com luz na rua Ó, o prédio aí tá com luz Aqui tá com luz Nossa, vou ligar esse ar aqui porque tá calor, hein O bagulho é insano, velho Assim, a iluminação de LED hoje Ela é muito boa, rapaziada Porque quando você fica sem luz na rua Você não consegue andar com o carro Sem farol Aqui eu ando com o farol apagado tranquilamente Vou mostrar pra vocês, ó Ó, apaguei o farol Sossegado, ó Não tem nem perigo de bater Num carro não me ver, nem nada Agora, mais pra frente aqui Vocês vão ver, galera Que tá sem luz Aí não dá pra fazer isso, não Aí fica insano, velho E antigamente a lâmpada era Não era LED Era aquela O cachorro miserável Era aquela amarela Incandescente, sei lá Aí era ruim, né Aqui, ó Aqui já tá tudo apagado já, galera, ó Se eu apago o farol aqui, mano Olha só como é que fica, velho E olha só com o farol alto a diferença Olha, clareia tudo, ó Aqui apagou já era, mano Cabuloso, viu, velho Vou passar por cima aqui Pra gente subir aqui pra ver Olha Dá pra ver os carros subindo lá em cima no morro, velho Cabuloso, hein Apago o farol Não dá pra ver nada, mano Você clareia tudo nessa merda, olha Cê é louco Descer essa rua aqui Nossa, que cabuloso, hein, mano Se tem um cara aí De bike, alguma coisa assim, hein, velho Dá pra enxergar, não, bicho Só essa região aqui A igreja parece que tá com a luz acesa lá em cima Rapaziada, então é isso aí, mano Vou desligar o vídeo aqui Depois eu volto a fazer um videozinho aí Cara, o prédio da Saíno mesmo, hein, velho Cê é louco, mano É, tiozinho da prédio Só o farol alto, olha É isso aí, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau